Já é que para 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 Eu me falo. Quando eu tenho um filho, eu falo aqui. Oh, eu tenho um etapa de ser como um filho para mim. Quando eu tenho um filho, eu te gosto de falar. Como é que você fizer? Quem sabe? Que isso? A gente quer dizer? A gente, não voltou para lá, jáتronagou? Temos aqui até. Eu vou te dar o meu corpo e eu vou te dar o meu corpo de novo. Eu quero te dar o meu corpo. Eu vou te dar o meu corpo agora. Eu vou te dar o meu corpo. oi 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 o Mas eu não tenho tempo para a gente não pode conseguir. Mas como eu não tenho tempo, eu não tenho tempo para a gente. Agora eu tenho tempo a fazer. Mas eu não tenho tempo de conversar com isso. E aí! Quando se eu falar com vocês, eu vou comer aqui. Ou então, você está com o médico? Ei, não é! Você está com o médico? Você pode não ir para mim? Ah! Não é, eu vou estar lá. Eu quero ir para quem não se torne. oi 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 oi